Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de ciências? Meus amores, a tia vai começar a nossa aula de ciências de hoje fazendo a correção do livro, tá? A tia deixou um dever de casa no livro de ciências, aí na página 19. Então, abram o livro de vocês aí, por favor, na página 19. Vamos fazer a correção juntinhos. A tia vai fazer a correção diretamente no livro, tá bom? Então, vocês vão conferir as respostas. Se a sua resposta estiver, tá, de uma maneira diferente, mas estiver parecida com a da tia, não precisa apagar a de vocês, tá bom? É só conferir se está parecida. Vamos lá! Número 1. Responda as perguntas a seguir. A primeira pergunta da letra A foi, o que é a atmosfera? A tia falou, né, enquanto estava explicando, que a atmosfera era a camada de ar que envolve a Terra. E aí, acertaram? Então, tá bom, parabéns! Letra B. Quais são os gases que formam A, crianças? Lembra que a tia fez a explicação, falou de todos esses gases? Olha, nitrogênio, oxigênio, gás carbônicos e outros gases, tá, crianças? Então, esses são os gases aí, ó, que formam, tá, o A, ok? Então, agora vamos para a questão 2. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira. Os seres humanos precisam de ar para viver? Sim, né, crianças? Sem o A, a gente não vive. Então, verdadeira. A próxima frase. Existe ar dentro de uma garrafa vazia? Claro que existe. Sim, verdadeiro. O A está em toda a parte. A próxima frase. Por ser seco, o A não possui vapor de água? É errado, né, crianças? É letra F. Lembra que a tia, durante a explicação, a tia falou que temos, né? Além de todos esses gases, tem vapor de água também? Então, aqui é falso, tá? A única alternativa falsa aqui. E a última. O oxigênio é o gás essencial para a vida de vários seres vivos? Verdadeiro. Então, só a terceira frase que ficou aí como falsa. Questão número 3. Quais problemas de saúde podem ser ocasionados por causa da poluição do ar? Aqui, ó, está a resposta do livro. Bronquite, alergias, intoxicações, etc. Se você tiver colocado várias outras, pode deixar. Tá bom? Agora, número 4. Observem a imagem. Observaram a imagem? Então, vamos agora para as perguntas. Letra A. Qual fenômeno está sendo representado na imagem, crianças, hein? É o fenômeno de efeito estufa. Acertaram aí, meus amores? Então, parabéns, tá? Continuando. Agora, a letra B, crianças. Ela é pessoal, tá? Cada um de vocês respondeu da sua forma aí. Vocês só vão conferir se está parecida. Explique com suas palavras como ocorre esse processo, né? Esse fenômeno aqui, fenômeno do efeito estufa. Olha a respostinha que está aqui no livro. Por causa da grande quantidade de poluentes existentes no ar, o calor emitido pelo sol não se dissipa, ficando retido na atmosfera, o que provoca o aumento da temperatura. É aquilo que a Tia Nova explicou durante a aula. Lembra lá quando eu estava explicando no livro? Devido a todos esses poluentes, né? A essa fumaça que sai das queimadas, a toda sujeira que fica presa aqui na atmosfera, ó. Os raios solares, ele não consegue se espalhar aqui, ó, por toda a Terra. Por isso que estamos tendo aí, né? O aquecimento global, o aquecimento do nosso planeta. Porque os raios solares, ele não consegue se espalhar totalmente devido a esses poluentes que estão ficando presos aqui na atmosfera. Tá, crianças? Então, essa questão da letra B, ela é muito pessoal. Você vai observar se a sua resposta está parecida, tá? Ou com a da tia que a tia falou. Aí você pode deixar, tá bom? Ok? Então, vamos para a letra C. Quais fatores são responsáveis por causar o aumento do aquecimento do planeta, hein, crianças? Quais são os fatores responsáveis, tá? Olha só aqui. Os poluentes que se acumulam na atmosfera, emitidos principalmente pelas fábricas, né? Que são as fumaças que saem das fábricas. E pelos automóveis também, né? Que são as fumaças que saem dos automóveis, que são os combustíveis fósseis, né? Que são gasolina, né? O carvão mineral, o óleo diesel. Tudo isso que sai aqui dos automóveis que acaba poluindo o nosso meio ambiente, o nosso ar. Tá bom? Então, a sua também pode estar parecida aqui. Se estiver parecida, está correta. Tá bom, crianças? Entenderam aí, meus amores? Então, aqui, primeiramente, aqui na nossa aula de ciências, a tia fez a correção, né? Do dever de casa. Tá bom? Então, agora vamos prosseguir com a nossa aula. Agora, na página 20. Por favor, abram na página 20. Vamos lá, agora, na página 20. Abriram aí? Então, vamos lá. Tem aqui a questão número 5, tá? Da página 20. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. A tia vai ler o texto com vocês, tá? E depois vocês vão ter um tempinho para responder essa atividade, tá? Só no segundo vídeo que a tia Nova vai trazer a correção. Mas não é para ir para a correção direto, não. É para tentar responder as perguntas. Depois você confira se está certo. Tá bom? Vamos lá. Ónibus movido a cocô. Olha que interessante, crianças. Esse texto é de Teone Pereira, tá? Vamos lá. Você acompanha aí a leitura pelo seu livro. Imagine como seria legal se pudéssemos reaproveitar tudo o que jogamos fora, como os resíduos do esgoto ou o lixo de nossa casa. Pois já é possível. A ideia já está em prática no sudoeste da Inglaterra, onde existe uma linha de ônibus percorrida pelo Bilbus. Um ônibus movido a fezes e lixo. Para isso, os resíduos que podem ser reaproveitados são separados em uma estação de tratamento. Depois de selecionados, os materiais são colocados em tanques, chamados de biodigestores. Neles existem bactérias responsáveis por fazer a decomposição do material, liberando o gás metano, que é o combustível usado no ônibus. Vira aí, crianças? Que interessante! Além de ser uma alternativa para substituir combustíveis fósseis, tá? O metano gera menos poluentes e é uma maneira inteligente de reutilizar o lixo que produzimos. Observem aí no livro de vocês, crianças, tá? Esse ônibus, olha que interessante essa imagem, meus amores. Estão observando? Um ônibus, né? Tem aqui o motorista, ó. Vários passageiros. Olha onde que esses passageiros estão. Tipo num banheiro, né? Num vaso sanitário. Esse ônibus, como vimos aqui, ó. Ele é movido aqui, hein? Tá? Essa experiência está sendo praticada onde? Ó. No sudoeste da Inglaterra, tá? Onde existe uma linha de ônibus percorrida pelo biobus. Um ônibus movido a fezes e lixo, tá? Por isso que as pessoas estão aqui, ó, nessa imagem, todas sentadas aqui no vaso sanitário. Tá, crianças? Porque esses resíduos, né? Essas fezes, elas vão ser separadas, tá? Em uma estação de tratamento. Aí lá, tá? Elas vão ser selecionadas em tanques, tá? Separados, tá? Chamados biodigestores. E lá, nesses tanques, vão ser colocados bactérias que vão ser responsáveis, tá? Por fazer a decomposição desse material. Onde vão liberar o gás metano, que é o combustível usado nesse ônibus. Tá bom, crianças? Então, meus amores, olha só. É uma alternativa, né? Que está sendo aí estudada, está sendo trabalhada. Muito interessante, né? Por quê? Porque através, né, se der certo, se for tudo, se ocorrer tudo certo, se der certo, pode ser trocado pelos combustíveis fósseis que são utilizados hoje, né? No nosso dia a dia, tá? E o metano, ele vai gerar menos poluente para, né? Menos poluente que vai, não vai poluir tanto o nosso ar, tá? É uma maneira inteligente de se reutilizar o lixo, tá? E as fezes, que é tudo jogado fora, não é mesmo, criança? Vocês viram que interessante, criança, esse texto, tá? Então, agora você vai, tá, a tia Ana vai dar uma paradinha. Vou explicar as duas perguntas. Você vai dar uma parada, o vídeo vai parar. Você vai responder essas duas perguntas que a tia vai falar agora. Olha só, a primeira pergunta aí. Letra A. Quais os benefícios de se utilizar o combustível mencionado no texto? Quais os benefícios, né, que vão ser, que vamos ter, tá? Ao utilizar esse combustível aqui, hein? Quais são os benefícios que podemos ter? E a letra B. O uso de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, carvão, gera que tipo de problema ambiental? Vocês já sabem, né? Então, respondam essas duas perguntas pra tia aí, por favor, tá, crianças? Tá? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Então, vocês vão ler novamente o texto, vão responder essas duas perguntas, porque no segundo vídeo a tia vai responder e vai passar o dever de casa. Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa primeira parte da nossa aula de ciências. Beijinhos, meus amores. Até a nossa próxima aula, tá? Tchau! Tchau! Tchau!